Ihuuu! Miguel, você trouxe! Miguelzinho! Ah, velho! Isso não é carro de frente! Ah, moleque! Olha que o Miguel trouxe para nós, rapaziada, mano! Trouxe aqui o mini quadriciclo na Rua do Galo! Ah, mostra o barulhento, velho, gente! Meu Deus do céu, mano! Nossa, se eu fosse eu, eu desafiava, mano! 50 metros na frente, velho! Mano, os caras estão brigando, mano! O Gui tá levando pausa do GT do Paul Chino! Mano, na moral, não sei o que foi fazer com o Jetta dele versus o Golf GTI, mano! É, mano! Olha o seguinte! Traz, Boquinha! Traz o nenêzão aqui, mano! Hoje, rapaziada! Hoje, mano, eu trouxe aqui o... Eu não, não! O Miguel trouxe o mini quadriciclo aqui na Rua do Galo! Porque, velho, vai ter vídeo de grau aqui hoje! Meu amigo do céu! Ah, não! Você faz pra lá! Meu Deus do céu, mano! Ó, quer dar grau nele? Bora! Mano, vai ser da hora, né? É! Deixei só o cano! Deixei só o cano! Deixei só o cano! Não, não! Pode dar uma... Pode dar uma esquentada nele! Volta pra trás um pouquinho! Ai, meu Deus do céu! Quebrou o cano! Ei! Boquinha, vai! Mano, na moral, vai ser incrível, mano! Na moral, vai ser muito da hora! Mano, vai ter vídeo de grau! Ih, mas o Boquinha já per... O Boquinha já vai perder, já! E aí, Thiago, vai querer dar grau no mini quadriciclo ou não? Não! Domina! E você, Renato? Vai querer dar grau? Será, acidente! Vai querer? Eu não sei nem de bicicleta! Vai querer? Dá um grauzinho? Vai querer, Thiago? Eu vou querer dar grau! Mano, o Renato tá vindo aqui já já! Velho, na moral, eu tô muito empolgado com esse vídeo, mano! Porque eu fiquei treinando em casa e tomara que eu não caia! Porque toda vez eu caio! Vai, Boquinha! Vai, Boquinha! Acelera essa caramba! Ah, não! Deixa eu, deixa eu! Deixa eu uma vez, vai! Segura aí! Antes tinha como sentar aqui atrás, né? Era mais levinho! Ah! Porque esse é meio gordinho, né, Boquinha? É, porque é meio gordinho, né? Dá um medo, Thiago! Não! Não! Uhul! 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 Ah, tá lindo! Vai na minha frente! Vai! Mano, esse aqui é só um testezinho, rapaziada! Porque... Mano... pegar um... Cade o grau. Mas não cadê o grau, o primeiro teste grau que todo mundo vai fazer aqui! Ah, serviço? Vamos dar esse jeito. Tá que o paro, né? Um e pra caralho porque não é, velho! Nossa! Vai matar eu ainda, misericórdia, mas eu não entendo que eles não conseguem andar no caminizinho para o ciclismo. Vai, Ana. É legal, né, mano? Mano, vocês olhando parece que é fácil, mas não é. Ó, mano, dá um medo de puxar. Hã? É esquisito? Ah, eu fui estranho aqui. Ah, tô marcando, tô apertando aqui. Mano, acelera. Vai, Ana. Vai, vai. Ah, não. Aí, foi, foi. Legal, né, mano? Mano, na moral, é sensacional, mano. Esse mini quadriciclo, mano, é nervoso. Pera aí mais uma vez. É, tem que treinar mais, porque vai ter competição daqui a pouco. Você tá baixando com isso aqui, que é o frente de trás? Não, é esse. Ó, segura aí. Mano, tá bem bonitinho, que agora eu vou raspar a placa. Raspar é a bunda no chão, se sim. Estreia! Leo, cuidado. O que você acha, Thiago Reis? Eu acho que eu vou ganhar. Competição? Legal, viu? Puta a porra, viado. Vai! Vai, vai. Passou do grau. Vai, eu vou pra trás. Mano, na moral. Uhuuu. Ai. É que é. Igual moto, igual moto. Ele afoga. Mano, mas é nervoso, mano. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar gol pro na cabeça, vou deixar cada um empinar. E a nota é vocês que dá, demorou? Pode ser? Mas ele ainda não vai saber quem ganhou hoje. Não, mas ele ainda vai ver quem vai ganhar. É, não. O pessoal ajuda nós, né? Você vai querer, Thiago? É aberto você mesmo a bolsa? Ah, não. É meu escudo. Se eu cair já. Tá aberto, tá aberto. Tá grande? Vai, cadê? Ô, Ana. Vem dar uma volta, então. Vem com seis horas aqui. Vai, Léo. É duas rodas, duas rodas. De lado, de lado. De lado, vai de lado. Vai, Renan. Vai, agora o Renan. É o rei do BMX, rei do grau, de CB1000. Mano, ele também é tudo. Ó, você vai fazer o seguinte. Vai acelerar aqui e vai frear ali. É o freio de trás. Mano, tem que ser pelo menos uma coisa melhor que ele. Ah, vai tomar. Ah, vai. Ele é bom em tudo que ele faz. Ele é bom. É mais que o seu. É, mano. O Renan não era pra estar aqui hoje. Se ele pegar aqui, ele ganha em tudo, Thiago. Ah, não era pra ele estar aqui hoje. Ele é bom em tudo, mano. Vai, Renan. Vai. Mano, olha como ele é bom. Mano, ele é bom em tudo que ele faz com ele. Mano, esse bagulho vai quebrar não, Léo. Não, ele é top, mano. Vai lá, Thiago. Mano, é nervoso, né, mano? Ô, Thiago, é. Ele já sai chamando, já. Não, mas, Thiago, ele dominou. O Thiago treinou comigo lá em casa. É, mano. É isso que eu quero. Quero a competição. É porque ele veio de uma vez, né, mano? O ruim é ir devagarzinho. Ir rápido é melhor. É, mano. Ó, você não quer ir devagarzinho, é mais bonito que você coloca pra dormir. E se você cair, você não se machuca. Agora, se você for rápido de cair, aí você vai se machucar. Nossa. Ralou a parte de trás, Thiago. Ralou aqui, ó. É, vamos pro vídeo, porque se der merda... Já dá merda no vídeo. Já dá merda no vídeo. É, rapaziada, cada um treinou um pouquinho. Vou pegar a GoPro. Mano. Vamos ver quem dá o melhor grau de mini quadriciclo, véi. Você não vai participar não, Miguel? Você... Você não vai participar? Vem aqui, né. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Du. Vem, Gui. Você vai querer? Eu não consigo, eu não sei dar grau. Não, eu vou fazer só isso, só por favor. Nossa, pô. Último, perdeu, perdeu. Último. Ah, minha defesa também, vai. Ok, pô. Não, peraí, peraí. Ah, você tem, não faz. Ah, peraí, você tem. Beijoso, pô. Vai. Perdeu, perdaí, ganhou. Tira a pôr aí pra ver quem vai ser os últimos, vai. Vai, Joaquim, pô. Joaquim, pô. Joaquim, pô. Primeiro. Joaquim, pô. Segundo. Eu sou o terceiro. Vai. Eu andei, eu andei. Vai, Du. Ó, só acelerar. Como é que vai ser? Tem quem leva mais? É, vamos ver quem leva mais. Ó, vocês vão dar nota aí de quem leva mais e de quem dá o grau mais bonito. É, tem estilo, tem distância. É, tem tudo. Aí, ó, eu e o Renan e o Thiago vai ser o juiz aqui hoje, pode ver? Não vai dar igual. Mas eu ganhei, então. Não, sai. Não, o Thiago não vai ser mais juiz. Começou. Misericórdia. Nota zero, nota zero. Hã? Nota zero. Nota zero. Perdeu já. Perdeu. É, já tá ruim, já tá ruim. Agora faz uma descida e subida de novo. Já tá ruim, mas parece que... Meu Deus, eu não sei, eu não sei. Cheira, né? Tá, claro que tá. Ih! Não, ali, ali tá... Quantas baixas? Primeiro só tem uma. Uma pra frente e uma pra trás. Baixa ou nem caixa alta? Hã? 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 Tá, mas você já vai ser desclassificado. Boa lá, velho. Eu? Não, você é o último. Você é o último, ô. É, alguém vai estragar esse carrinho, eu não vou andar. Tô até vendo. Oi? Alguém vai estragar esse carrinho, eu não vou andar. Você é o último? Tomara. Eu só pergunto. Se o Renato estivesse aqui, eu tinha certeza que eu não ia andar. É, por isso que eu comecei o vídeo antes dele chegar. Pra ninguém nem andar. Vai. É lá de trás e sobe. O bagulho não vira. Mano, na moral, esse vídeo aqui, mano, é histórico. Alguém vai virar pra trás, mano. Alguém vai cair. Vai, nego! Ela tá zero também, ela tá zero. Levou, levou, levou. Desce no grau, raspa, bota a mão pra trás. Mano, na moral. Quebrou, quebrou, quebrou. Falei que ia quebrar, mas ele tá durando muito tempo na mão de nossa. A última subida. Ah, ó. Ó. Ah, ele tá indo bem, mano. Ele tá indo bem. Até que foi bem. É, nota seis. É, foi, mas é a primeira vez que ele andou, né, Ti? Segunda. É, segunda. Ó, tem uma baita de juízes aqui. Como que ele foi, na moral? Ah, no Renan, na moto, ele é o toque, né? Mas no 4x5, ele não foi tão bem, não. Não foi tão bem, é? Amaro, eu vou te falar um negócio. Eu acho que ele treinou muitas vezes. É, é verdade. Ele pirou várias vezes. Não, mas eu posso fazer assim. Não sabe gravar direito, não. Ale. Porra! É, sai, sai. Segura! Ixi, ele só aguenta 70 quilos pra baixo. Agora é minha vez, hein? Mas, ó, já pra impressionar o jurado, eu vou andar de duas rodas aqui, ó. Ó, impressionando o jurado de duas rodas. Ah, moleque! Eu quero ver alguém ganhar de rir. Eu quero ver. Nota zero, nota zero. Acerta outra peça de novo. Vai lá, vai, o Imejoso. Vai lá, que eu quero ver. Imejoso no grau, ué. Não, não, ele dominou. Ele levou nada de telar, Tiago. Como é que ele consegue? Refeita. Valeu! Estilo, estilo. Não, cara. Perdeu a força do carrinho na sua frente dele. Ele não acertou tudo dessa, nunca mais na minha, nunca mais na minha. Vai, já foi duas, já. Mano, foi nem, mano. Eu duvido, eu duvido, velho. Ó, daqui do Tijolo, ó, daqui, você me botou lá. Tem sim, mano. Ele veio aqui, ó, lá embaixo, filho. Não, fui lá embaixo. Ele veio lá embaixo. Ó, eu como juiz, Léo, nota um. Ah, vai te lascar, mano. Tá difícil agradar você. Mano, eu fui bem bagarar. Arruma essa GoPro aqui, direito aqui, ele é tudo caralho. Vai, Tiago. Quero... Pra você ganhar dentro, você vai ter que fazer a rotatória e descer. Ah, não, não. Olha como que eu fiz isso. Você não tava ali. Claro que eu falei, assim, porque ele, nossa, é difícil, né? Falou assim, eu vou ganhar fácil, fácil. Olha lá. Não, eu faleceu, eu vou andar de duas rodas. Ah, não. Tem duas chances. Ih, vai na descida, vai na descida. Puxou no brilho, puxou no brilho, e traga o carrinho, que daí você dá uma desculpa. Pô, sabe o que ele ficou pensando? Ah, eu vou ter que levar, ah, não levou. É, ficou impressionado. É, Tiago, você é o segundo melhor, você é o segundo. É, eu tô ganhando essa, mano, comenta aí se eu ganhando. Ah, não vai, deixa eu te ouvir, tem que descida. Ai, desculpa, não vai. Ai, 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 ai. Ai, Deus, não vale, não vale. Ô, Tiago, acabou a sua participação. Nossa, Renan, você me derrubou forte, mano. Sou forte. O que que aconteceu aqui? O Renan me derrubou, mano. É, eu dei um rabo de arraia nele. Ah, você ganhou do sem como, mas você ganhou. Não, desconfonho, eu falei que eu fiquei treinando. Sou eu, burro. É eu, porque não, manda ele sair, sou eu. É, é mesmo. É. Sou eu, meu irmão. É você? É. Ah, tá aí, deu pra esquentar o motor, pois, né, só. Deu pra esquentar o banco, né, essa barriga sua, aí. É, eu sento com a barriga agora, mano. Forgado, né, mano. Que perigo aí, meu amigo, tá descendo. Já não foi, velho. Ai, mano, eu fui muito sacanagem, mano. É isso aí, esse boneco aqui. Vai, né. Pô, se não tiver um tombo hoje, o vídeo não é ilegal. Eu vou tentar hoje, eu vou tentar. Vai cair ou... Vou tentar não cair. O Renan não sabe nem o que tá fazendo. Tô com medo agora, você falou, você não tiver nenhum tombo. E eu sou o último. Tá porra, as traladeiras, velho. Tá pego, ó. Ó os pipoca que tá dando. Plá, 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 plá. Não, não, tá fraca ali. Ah, vai atropelar eu. É, Renan, você foi um dos piores. Vou dar um grau, vou dar um grau. Não é, mano? Eu sou juiz, dou nota 10. Eu vou dar grau. Ô, Gui, toma cuidado, Gui. Folgado, miado. Vai, Gui. Vixe, Maria. Não, agora eu perdi a retenção do vídeo. O povo até saiu do meu vídeo. Deu, deslike. Vai, Gui, chama. Tem que chamar, velho. Aperta o freio. Ó, o cara quer que eu ia sentir ele, ó. Ele vai cair até. Ô, Gui. Acelera e puxa. E controla no freio. Mas tem que acelerar, velho. Acelera, acelera. Ah, não, Gui. Ah, não, ah, não. Ô, Gui, acabou, seu, seu. Ah, acabou. Ô, Renan, qual que é a nota dele? Menos dois. A nota dele? Não, eu vou fingir que ele nem andou. Isso, gasta todinho o pneu. Eu tenho um grau, Renan. Eu não tenho nenhum. É mesmo? É, eu não sou o último. Tá aqui, que eu acho isso, Renan. Então, Renan. É, ô, ele tá de óculos, Renan. Ele tá de óculos, Renan. Não é meu direito. Vai, vai. Você já foi o gado, mano. Mano, o boquinha é bom. O boquinha é bom. O boquinha, eu tô botando fé no seu, viado. Que grifinho foi esse? Joga o replay dele falando... É, mano, eu acho que eu fui o grande ganhador desses campeonatos aqui. Mano, esse bagulho é nervoso, mano. É, eu deixei que você ganhava. Ah, não consegui, mano. Vamos, um X1 aí e você agora. Hã? Deixa eu ir. Ah, vai cair. Ele... Vamos, vamos, vamos. Só, só, vamos. Vamos finalizar. Eu tiro meu óculos e ele não para, viado. Ô, boquinha, já perdeu, já, boquinha. Acabou a sua vez. Acabou a vez. Eu vou de novo, que eu acho que isso me atrapalhou. Ah, sai fora daí, fi. Vai. Agora eu vou mostrar como é que se empina. Duvido. Você quer ver o tombo agora? O tombo que você queria ir aí, ó. Ó, como que ele liga? Você aperta e quer ligar pra você. Ó, aqui acelera. Não valei, meu amor. Eu falei, cara, ele acelera. Ó, onde que acelera? Aqui, ó. Tá certo, viado, tá? Ô, boquinha. Dá licença, boquinha. Essa minha bacalhada aqui é o bagulho. Não é aí, bo. Onde que é, bo? Pera, galera, eu tô acelera. Vai mesmo, não vai pegar mais. É aqui que acelera? E onde que eu fui, traseiro? Aqui. Vamos, vai. Eu já me arrependi, já, adivinha. Ai, meu pé. Ah, não, ô, Faustino, deixa quieto, viado. Você vai se machucar, mano. Não vai, não, mano. Você vai se machucar, velho. Mano, ele vai se machucar? Ele vai se machucar? Ele que quis, mano. É que eu quero ir em apartamento, não tem as coisas. Ô, você que mora lá no... Ô! Ah! Nossa, até se mijou, viado. Nossa, viado, você quebrou... Aqui, ó. Se mijou tudo. Ah, viado, você quebrou tudo na lanterna, mano. Ficou um LED. Ô, mano, vocês falam que o Renato era mais copinho que eu, né? Ah, não. Ficou um LED aqui. Deixa eu entender. Agora não vai pegar, mas afogou tudo. Fogou, pegou. Nossa, tudo errado. Peraí, deixa eu ir que eu mancho. É, fi. Deixa eu quebrar agora. Mano, é um pouco difícil, mano. A gente teve um foro do traseiro de CBF ali, ó. Não, já tava. Tava não. Tava não. Tava não, tava aqui. Ó, aqui. Ó, os LEDs de tudo aqui. Eu fui campeão. Ok, para de fazer HD. Vamos conhecer uma vez. Sem gopro mesmo. É, sem gopro. Vai, vamos. Vou primeiro que eu vou perder mesmo. Então vai. Coloca gopro pra pegar take, senão ninguém vê se ele tá fazendo alguma coisa. Vai, Thiago. Você. Vai, mano. Você levou daí até lá em cima. É. Eu não sei nem como eu fiz isso, mano. Não sei nem como eu fiz isso. Eu fiz, mano. Vai, tia. É só botar pra trás e acelerar. Foi bastante. Foi bastante. Mas eu fui mais. Eu fui mais. Vai, deixa eu ir de novo. Deixa eu ir, deixa eu ir. Legal, né, mano? Mano, é. Vem. Grava direito ali, né? Mano. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer de novo. É difícil, mano. Tem hora que ele dá uma falhadinha assim, aí ele morre. Mas foi bem, foi bem. É, não. Foi bom. O Léo, ele sabe o que ela quer? Ele quer cair também. Não quer não. É assim. Não quer não. Ele quer ganhar. Ele vai ganhar pela primeira vez na vida dele, mano. É, mano? O bichinho tá dominando ela, desgramado. Ah, mesmo tanto, quase. Eu acho que ele puxou mais de baixo. Ah, não é pra saber. Você é o juiz que você fala? É, eu ganhei. Não, ele já ganhou. No vídeo foi certinho, ele ganhou. Nós fizemos um X1 aqui a parte. Dos melhores. Pra ver quem que conseguia mais. E ótimo que eu tô perguntando. Não, mas ele tá dominando mais. É, não. É, não. É, não. Não vai. Vai, bate. Vai, sobe, tá? Biciclo. Mano, o vídeo foi esse, mano. Foi nervoso. Agora eu vou dar uma dormida. O que, James? Uma hora de vlog? Ó, James tá reclamando ali, ó. O que? Uma hora de vlog. Ah, você que vai ter que editar daí? Mano, foi nervoso? Fih, você dominou. Não, mas você ganhou. É, eu ganhei. Se você não ganhasse, o vídeo é meu. Nem te contaria no vídeo. Mano, o vídeo de hoje foi esse, mano. Eu espero muito que você tenha gostado do grau de mini quadriciça da minha moto. Tá aí, tô ouvindo barulho de CB1000 passando por aí. Mano, era um vídeo que eu queria muito ter gravado, tá ligado? Dentro do diabo, viagem. Deixa eu te ligar. Um patrocinco aqui. Mano, nervoso. Curtiu? Curtiu? Eu não gostei de você, não. Mano, eu vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.